Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Para você que não me conhece e caiu de paraquedas aqui, eu sou o Alex Calado. E no vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês um review de um personagem que eu espero, ó, desde a infância. Hoje, eu vou compartilhar com vocês o review do Modo Lock, que foi lançado pela Super 7. Então, se você gosta deste tipo de vídeo, subscreva o nosso canal, ative o sininho das notificações. Deixe seu like e comente no vídeo. Ah, compartilhe também com algum fã ou colecionador Masters of the Universe. Pessoal, então, iniciando esse review e esse unboxing, né? Vamos assim dizer, né? Eu vou demonstrar para vocês a caixinha dele, né? Com o logo aqui da Masters of the Universe, né? O nome dele, Modo Lock. E aqui atrás vem alguns inscritos da Super 7. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que foi fabricado pela Super 7, mas ele, esse produto, é licenciado da Mattel. Então, agora, vamos tirá-lo da caixa. Vamos fazer o unboxing. E, pessoal, e esse personagem, ele faz parte do Clube Grayscale. Inclusive, aqui na caixa, eu vou tentar focar aqui para vocês, tem aqui escrito Clube Grayscale, que é o clube da onde essa coleção faz parte. Então, essa daqui é a caixa do Clube Grayscale, bem legal aqui, com a logo do He-Man, né? E do Masters of the Universe, bem colorida. Bem como a logo da Super 7. E é uma caixa bem bacana, que mostra aqui, né? O castelo de Grayscale fechado. Então, agora, vamos retirar, né? Essa outra capa aqui de cima. E nós temos aqui o Modo Lock. Bem, pessoal, então agora nós vamos ver algumas curiosidades a respeito do Modo Lock. Ele é de Eternia e ele é um cientista criminoso. O nome real dele é Galen Nycroft e ele tentou derrubar Eternia. E eles se transformam nessa criatura hedionda, conhecida como Modo Lock, a qual, inicialmente, se juntou aos capangas de esqueleto. Mas, logo, ele se desertou para Eteria, ou seja, pessoal, ele estava em Eternia e ele foi para Eteria. Eteria é o planeta da She-Ra. E ele se alinhou, né? Com as forças da Horda, trabalhando para Hordak. Modo Lock foi capaz de criar e inventar uma infinidade de maravilhas científicas, todas frequentemente usadas para o fim maléficos de seus aliados e da Horda. Na batalha, Modo Lock utiliza suas habilidades de manipular e transformar as suas partes corporais em qualquer coisa, o transformando em um inimigo imprevisível. Então, essas foram algumas curiosidades a respeito do Modo Lock. Então, pessoal, agora a gente vai, né? Dá uma olhada aqui na caixinha. É bem bacana mesmo. E aqui está a arte refeita para esse personagem. Inclusive, essa outra cabeça aqui, uma curiosidade, que essa cabeça, ele foi capaz de criar uma versão dele robô. Então, por isso que às vezes ele aparece com duas cabeças. Então, pessoal, agora que a gente já viu a caixinha, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirá-lo da caixa. Bem, pessoal, então agora que a gente tem o Modo Lock fora da caixa, eu vou falar para vocês, pessoal, que personagem legal! Uau! Eu gostei muito, assim. E acho que o fato que eu mais gostei foi o fato dele ter três pernas, que eu acho ele bem legal por conta disso. E eu estou vendo, assim, que ele tem muitos detalhes bacanas mesmo. E é um personagem, assim, nesse formato aqui, ele é único. Porque eu me lembro, pessoal, que quando eu era mais jovem, né? Vamos assim dizer, criança. Eu lembro que eles lançaram ele, mas ele era um personagem que ele se desmontava inteiro, né? Justamente por causa da história que eu contei para vocês. Mas a Super 7 resolveu lançar ele na versão Filmation e realmente está muito parecido com o desenho animado. Bem, pessoal, então eu gostaria de demonstrar para vocês os detalhes do personagem. É bem bacana mesmo. Eu gostei muito mesmo desse personagem. Eu já sei que ele foi, assim, sabe? Foi o desfecho da Wave Filmation, né? Da quarta Wave, assim, com chave de ouro. Porque o Modu Lock, ele realmente faltava a versão dele, Filmation. E ele ficou, assim, muito bacana mesmo. Então eu gostei demais. Agora, pessoal, nós vamos para a altura desse personagem. Ele mede o total de 19 centímetros com as duas cabeças. Bem, pessoal, então agora nós vamos para as articulações do personagem. Ele tem articulação nas cabeças, né? Que vocês conseguem ver que a cabeça vira para um lado e para o outro. Ele tem articulação também nos ombros, nos bíceps, no cotovelo e com giro das mãos. Tem também articulação aqui no abdômen, né? Que vocês conseguem ver que ele consegue mover o abdômen. E também na cintura. Tem também a abertura total, né? Das pernas, né? No joelho, que você consegue dobrar o joelho dele. E no pé, você não consegue ter o giro do pé, mas você consegue ter o movimento de ir para baixo, colocar o pé para baixo e para cima. Já a terceira perna dele, eu reparei que não dá para você girar ela nem para um lado e nem para o outro. Mas você consegue colocar a perna para cima e para baixo. E o joelho aqui também, ele tem uma espécie de uma bola aqui. Então, isso permite que a perna vire para um lado e para o outro, né? Tem movimento de giro. E o pezinho aqui de trás também tem o mesmo movimento dos pés da frente. Dá bom você colocar ele para cima e para baixo. Então, pessoal, esses são alguns movimentos do Modulock. Agora, nós vamos explorar um pouquinho os outros acessórios que ele trouxe. Então, aqui vocês podem ver que ele tem a mão aberta. E ele tem aqui uma outra mão que ela está na posição normal. Então, vamos trocar. Então, é muito fácil. É só se você puxar, ele tem aqui o encaixe da mãozinha. E é só você trocar, né? Aí, eu vou mostrar para vocês a diferença de uma mão para a outra. Então, uma parece que tem um movimento, né? Parece que ele está segurando, né? Para segurar alguma coisa. E tem a mão com o movimento normal da mão. E no outro braço, né? Não sei se vocês se lembram do desenho. Mas ele sempre transforma algumas coisas nele, né? Então, isso é para fazer o quê? Eu vi que ele veio com essa questão desse martelo, essa marreta. Eu não sei como é que eu posso dizer. Então, ele pode transformar a mão dele. Vocês lembram da história que ele se transforma, né? Em várias coisas. Então, os membros, né? Então, ele aqui é tipo o Rordak. Ele sempre transforma alguma coisa. Então, aqui tem tipo, né? Esse martelo, essa marreta. Não sei como é que a gente há de chamar isso, né? E ele tem também esse outro, né? Essa outra arma aqui que parece ser um canhão, né? De laser, né? Um canhão, assim, né? Com muitos... Tem muitos detalhes. Eu não sei como é que se diz essa arma, não. Eu só sei dizer que é um... É tipo um canhão. E tem outra coisa também, pessoal, que eu gostaria de demonstrar pra vocês. O que que acontece? Ele tem aqui a cabeça, né? Mas você pode retirar essa cabeça. E aqui tá as duas cabecinhas dele. E a cabeça original do Modulok, é só você retirar ela, né? Dessa outra aqui. E colocar aqui, né? No corpo. E é muito fácil de colocar. Pronto. Então, assim, é o Modulok, igual a gente vê no desenho, né? E, às vezes, ele aparece com as duas cabeças. Então, por isso que tem, né? Esse outro. Então, é essa peça aqui, né? Que é a união dentre as duas cabeças. E ele tem o mesmo encaixe da cabeça. Então, por isso que fica, né? Ele fica comprido, né? Parecendo uma girafa. E aqui, pessoal, a gente pode colocar, né? Ele segurando a outra cabeça dele. Olha lá. Mas eu, pessoal, particularmente, eu prefiro ele com as duas cabeças. Então, vamos colocar as duas cabeças novamente. É muito fácil, viu, pessoal, de colocar. É só encaixar mesmo. Às vezes, é um pouquinho duro, porque como o personagem é novo, né? Então, às vezes, é um pouco rígido pra você colocar. Mas, coloca-se fácil. E depois, é só encaixar aqui, né? Na parte aqui, né? Do pescoço. E você tem aí ele com as duas cabeças. Agora, pessoal, eu gostaria de demonstrar pra vocês a quantidade de detalhes que ele tem. A começar por essas manchas na perna, né? Essas manchas pretas, né? Que ele tem na perna. Depois, ele tem essa espécie dessas barbatanas aqui. Os pés dele, eu achei os pés superlegais. Super cartum, né? Lembra muito mesmo o cartum. Bem como esse colete que ele tem aqui, né? Que vocês podem ver que atrás também tem, né? É muito detalhado. Esses braceletes que ele também tem. Muito bacana mesmo. E depois, é o roxinho mesmo dos dois personagens, que é bem legal mesmo. E, assim, eu acho que a Super 7 fez um trabalho maravilhoso. E, realmente, muito, muito parecido com o cartum dos anos 80. Então, pessoal, esse foi o meu review do Modu Lock. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostou, deixe seu like. Subscreva o canal, se ainda não são inscritos. Ative o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo aqui desse canal. E compartilhe esse vídeo com algum fã ou colecionador Masters of the Universe. Eu vou ficando por aqui. E te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho